Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Cês tão vendo? Cês tão vendo como é? Nosso amigo Jairão Nosso amigo 33 aqui Cês tão vendo? Cês tão vendo? Cês tão vendo? Vindo mais Tá vindo lá A gente combina uma coisa, gente A gente fala pra pessoa Que é pra vir em cima do caiaque Aí é um cara que quer vir por baixo Vem quando o pai e mãe falam Não anda com esse cara Olha lá Tá vendo, gente? Olha o meu amigo, eu saltava Pô, o que tá acontecendo aí? E aí E aí E aí, tem que fazer curvas. Não é essa lá. Maravilha. Vamos pegar aquela corredeirinha lá. Vamos lá. Vamos, Brindas. Vai lá. Vai. Vai, 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 vai. Vai, Brindas. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que vai virar aqui, minha gente. Vamos ver o que vai virar aqui. Está na frente, Arão. O Jair é maluco mesmo, hein. Não tem barulho, Arão. O homem é louco. Está bem, gente. Vamos continuar. Olha lá, gente. Está gostando, gente. Está gostando, gente. Dá um sorriso. Esse cara é fudido, olha. Olha, gente. Olha. O cara é mijo, hein. O cara é mijo, hein. Não olha para a câmera, não. Vai, vai, vai. Vai dar merda, vai. Ok, vem com o caiaque dele. Olha, dá um caldinho aqui, ó. Próxima.